OUÇO DEUS OUÇO DEUS No cantar matinais dos pagais OUÇO DEUS No lamento de pobres mortais Vejo DEUS Nas estrelas perenes de luz Vejo DEUS No esplendor que a alvorada traduz Vejo DEUS No suave perfume da flor Vejo DEUS No adeus companheiro da dor Sinto DEUS Na saudade que evoca lembrança Sinto DEUS Vejo DEUS No murmúrio das águas dos rios Vejo DEUS No furor de ciclones Sinto DEUS Sinto DEUS